Um caminhão perdeu o controle na tarde desta sexta-feira, enquanto descia a rua Pise Almeida, em Itatiba, resultando em uma colisão em um poste de energia. O incidente causou a queda de energia elétrica na região e bloqueou o trânsito. As equipes, o Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Defesa Civil e a Companhia Paulista de Força e Luz, a CPFL, foram acionadas imediatamente e chegaram rapidamente ao local para prestar assistência e controlar a situação. Felizmente, o motorista do caminhão conseguiu sair do veículo em segurança e sem sofrer ferimentos. A CPFL trabalhou para restaurar o fornecimento de energia o mais rápido possível.